Fala aí mano, tudo bom? Ó, seguinte, mais um vídeo de Pokémon GO, esse pra fechar, é minha última noite aqui em San Diego, eu tô indo embora, a partir de amanhã E eu queria mostrar pra vocês esse pico muito legal que vocês estão vendo aí no canto da tela A gente tá, mano, a gente caiu aqui por sorte, né amor? Sem querer A gente veio comer num lugar, tava cheio, a gente foi andando, a gente caiu nesse lugar que eu queria mostrar pra vocês E mano, eu acho que isso é a parada mais mágica que Pokémon GO pode proporcionar pra gente É um domingo à noite, as pessoas saem, as pessoas já costumam vir aqui E esse lugar aqui, ele acabou calhando muito bem, é uma praça aberta na frente desse pier bem bonito Que você enxerga tipo, a shore, né, a enseada de San Diego, a shore, eu acho que é isso É, tudo, eu não sei Também não sei E mano, e é um lugar muito bonito, tem várias vendinhas Os estabelecimentos colocam Pokémon Lure pra todo lado Por onde você anda nas mesas, tem grupos de pessoas trocando ideias, jogando Pokémon As pessoas saem de casa, as pessoas conversam, as pessoas interagem E estão aqui jogando Pokémon que elas gostam, sabe? A gente com o boné de cada equipe, tem o homem ali sentado com o boné da equipe amarela A galera vai passando, a galera vai interagindo Se vocês olharem pra essas mesinhas aqui, ó Você vê que tem um monte de gente no celular ali, ó Essa mina aqui atrás, ó, tá com o boné do time Não é essa mina, a outra mina Tá legal ter você, porque assim, eu tô jogando Pokémon GO Isso aqui pra mim é mágico Isso é uma parada que eu muito espero pra minha vida do Brasil, sabe? Eu acho que isso mudou muito positivamente o mundo E já é um lugar que seria legal, que provavelmente estaria cheio Mas as pessoas têm muito algo em comum aqui, que é esse... Olha esse pico, gente Então, foi, mas ele é uma Pokébola aqui no meio, parece uma Pokébola Que legal Ele meio que une, né, as pessoas É, porque as pessoas estão domingo à noite e tal Pra fechar o final de semana, elas vêm pra cá Tem até um spotzinho ali As pessoas vêm pra cá, pro meio, tipo, da rua e da praça Se reúnem, jogam e conversam E, cara, isso é muito mágico O clima é muito bacana Tem pizzaria, tem hamburgueria Então assim, mano, muito foda, muito foda mesmo E agora, o que é bom pra você, Giovanna, aqui nesse vídeo O que você, como uma pessoa que não tem... Bom, vamos pelo Pia de novo, né? Pelo Pia, melhor O que você, uma pessoa, não tem passado com Pokémon Que não está jogando Pokémon GO Um estranho no ninho Vê com essa maluquice É uma maluquice, você viveu essa maluquice Você foi... Eu diria sobre esse fenômeno mundial chamado Pokémon GO Então, tá, é minha opinião, tá? Pra avisar, né? Começa assim, já vem merda Não, a primeira vez que eu ouvi falar que você comentou Porque tá só eu Fica você junto aqui Isso, é E não, a primeira vez que eu ouvi falar que você comentou Que ia ter isso Eu achei tudo muito estranho Não entendi direito Ainda fiz várias perguntas, né? Mas nada ficava muito claro pra mim E aí a gente veio pra Comic Con Pra esse lugar que já é insano, né? E ainda veio com o Pokémon GO Porque isso fez parte de toda a experiência E eu tô encantada Juro que até eu tô com vontade de baixar Porque eu assistia Pokémon quando eu era pequena Mas não foi tão marcante assim pra mim A Juana não foi nerd Tipo, nem um pouco nerd Então é... Não, eu gostava de assistir Tipo, a Pikachu, né? Mas não era tão viciada E depois que eu vim pra cá Eu tô com muita vontade de baixar o aplicativo Alguém falou que ia me ajudar Mas não me ajudou ainda Como se você não parou pra eu te ajudar, ué? E... Adoro os nerds E eu adorei A música do Marques O Marques Tá, desculpa E eu adorei ver a interação entre as pessoas Assim, eu sou uma pessoa Eu gosto muito de ver a interação entre família E eu acho que eu vi muito isso Então, pai ajudando o filho O menininho correndo Buscando, procurando As pessoas se caracterizando E todo mundo com um boneco Uma camiseta Com um dos Pokémons Seja pelúcia Seja alguma coisa Eu acho muito legal mesmo Esse movimento de todo mundo Por uma causa Um motivo Muito legal, sério Depende se que seja, né? É muito louco, mano Eu acho que é uma tendência Do entretenimento mundial Esse bagulho Pokémon realmente virou O planeta de ponta cabeça Isso é muito da hora Eu acho que a tendência A princípio é crescer Até a hora que chega no limite E aí eu acho que cai Quando, tipo Todo mundo estiver muito forte Eu acho que talvez A parada perca um pouco o sentido Eu não sei que eles se mantenham atualizando Mas eu acho que é uma tendência Pro planeta, sabe? Realmente Isso, na minha opinião Revoluciona mais A indústria do entretenimento Que o próprio óculos Sim Porque você sai Você interage Você conversa Você interage Você caminha quilômetros É muito legal isso Tipo E às vezes ele ficava me olhando E eu não sabia porquê E aí tinha um Pokémon Tipo do meu lado, sabe? Isso é muito legal Você, ela peidou na cara De um santo churu No começo da viagem E por aí foi É muito bacana Enfim Foi muito mágico Esse aplicativo Eu acho que ir pra tudo E eu fiquei muito feliz De estar jogando E de ter Te dar a chance De vir pra cá Porque, mano Porra, muda tudo A gente tá muito longe Já da pracinha A gente precisa voltar Porque a gente perdeu Todo o furor Agora o vídeo fica Como eu perdi meu celular Jogando Pokémon GO Porque a gente tá no meio Do nada aqui agora Mas tudo bem Mas enfim É muito foda Não vejo a hora Dessa porra chegar no Brasil Honestamente Creio que Que é uma parada Que o país precisa Sabe? Tipo Que a humanidade Atualmente precisa Assim E a hora que sair Eu acho que vai ser muito foda A gente vai ter uma leve desvantagem Contra os gringos Mas a gente pega eles depois Vai dar certo Porque eu acho que esse É o mais legal A gente tá mal preocupada Porque os gringos vão pra lá Na Olimpíada Não tá com os pokémons Tudo forte E a gente vai estar Tudo bolado A gente vai estar tudo fraco Tem aí o que? Uma semaninha? Duas? Porra, vai ser bastante tempo Vai dar o que? Acho que uns 10, 15 dias, mano De diferença Quer dizer Isso que não lançaram ainda Vamos ver quanto vai lançar Mas enfim Só queria O que você ia falar? Se você ia falar alguma coisa Eu interrompi, desculpa Ah Ah, eu acho legal isso Do fato que não importa Assim, sabe Sua nacionalidade Não importa onde você tá O que você faz A sua idade Não importa Tá todo mundo jogando, sabe Isso é muito legal Isso é muito mágico Porque é de graça, né Enfim Então é isso Mano, a gente tá indo embora Ainda, né Ah, é, por exemplo Você vai ter o dinheirinho Não, se tem o dinheirinho pra gastar Compra em game, né Os caras ganham muito mais Vendendo moedas do jogo Do que vendendo o jogo Ah, eu sei lá É porque até hoje eu recebo assim Aquelas mensagens WhatsApp vai ser pago A partir de amanhã Mas já Pokémon Go vai ser pago Ah, eu passo Vocês vão pagar, reais Mas eles não vão Por causa do Exatamente isso que eu te falei A compra dentro do jogo Vale muito mais a pena pra eles Do que vender o jogo em si, tá ligado Então isso não vai acabar tão cedo Ah, legal Mas enfim Eu só queria finalizar assim Nessa paisagem bonita aqui de San Diego Ó, ficou bonito mesmo Ó, o take Assim, ó Vai virando A gente vai virando Uuuu Então a gente tá tornando por aqui Essa jornada Pokémon Aqui em San Diego Eu devo voltar a jogar Pokémon Só quando lançar no Brasil Não tô afim de gravar gameplay Lá no PC Ainda mais depois de jogar Depois de ver a experiência Realmente é Mano, é completamente diferente É muito legal É muito legal E vamos torcer pra que no Brasil dê certo Porque a gente tá no meio de uma praça À noite Sozinhos, tá ligado? E tudo bem Eu acho que isso tem que ficar até assim Meio que de alerta, né? Pras pessoas É, não vamos Pra uma vez que lançar As pessoas não é ficar em meio Não vamos nos confundir das coisas, né? Ainda estou em San Diego E no Brasil a gente sabe Que não vai ser a mesma coisa A gente vai ter que ter alguns lugares Tipo aquele centrinho Ficar no meio de muitas pessoas Jogando, iluminado, música Estabelecimentos Mas tem lugares assim Pelo menos em São Paulo Vai ser pra aquela região Do food truck lá na Paulista Aham Tem alguns É, eu acho que não tem um lugar Alguns tem meio embaçado Alguns tem meio embaçado O vídeo acabando na hora certa É nóis, molecada Obrigado por me acompanharem nessa aventura Espero que no Brasil Eu consiga trazer muito mais conteúdo E também gostaria de pedir pra vocês Compartilhem os vídeos de Pokémon GO É, foi realmente bem difícil vir pra cá Eu, grande parte do meu tempo Eu dediquei a fazer isso Então se você gostou Se você quer mais Pega a playlist Compartilha Porque isso me ajuda pra caramba E manda pros seus amigos Que gostam de Pokémon GO E fala Olha, é assim que se joga É assim que é a raiz do bagulho Porque É, não é jogar no PC É ser aparado O negócio é estar aqui É estar em loco É sair na rua E eu acho que a gente precisa compartilhar isso Porque as pessoas do PC Vão acabar ferrando o jogo Enfim Então é isso, mano Muito obrigado Um beijo pra todos vocês Nos vemos no Brasil agora Acabou, amor Acabou Acabou Registro vermelho Galera, a gente tomou muito sol Só queria deixar isso no ar Dois palmetões É nóis, gente Um beijo Até a próxima